Olá pessoal, estou aqui em Canitar. Olha o campo bacana lá, tem futebol, que tem muito de coisa, tem sorvete, vamos tomar sorvete daqui a pouco. Olha o sorvete aqui, vem pra cá, vem. Corta pra mim, corta pra cá aqui, amor. Olha aqui, vamos tomar um sorvetinho aqui, dá pra ver se eu não queria? Olha pra cima. Vamos tomar um sorvete de Canitar, será que é gostoso? Espero que tenha, né, que seja gostoso. Sejam bem-vindos ao meu canal, assistem aí, deixem joinha, comente, curte, se inscrevam, aperte o sininho das notificações, tá bom? Eu sou assim, porque eu já tenho a vista, estou com dois óculos, olha. Legal, né? Tchau, até mais, beijo. Vamos lá. Todo lugar tem seu distrito industrial, você já parou, né? É, todo município tem, né, pra incentivar, é, não gostei. Bastante inústria por aqui. Zanult, transporte, guindastes. Beleza, é, transporte pesado. É, guindastes, né? Põe peso nisso, né, amor, que esse negócio alto pra caramba. Aqui dá pra ir pra São Paulo, só que é muito, mas você vai andar mais, entendeu? Ah, é que é raposo, né? É, vai andar mais, mas é, é uma estrada também que tem muita turma. Se ela tiver duplicada assim, é bom, né? Eu acho que não tá lá, é nosso parque. Aqui é a região de ouvir, pode ser que tem. Aqui tem mais, tem menos pedágio, né, claro. Depois a gente vai dar um pulo até a Santa Cruz. Será que vai dar, se eles não anteciparem, né? Se eles não anteciparem, né? É, tem que ligar lá pra ver sabor. Mata do Lajeado, vai? Já estamos em terras de Canetar. Canetar é assim, sabe assim que fala? É, né? Ali, ó. Canetar, sete quilômetros. Pertinho de Ourinhos mesmo, né? Depois de Chavão, esse pau. É só pequenininho. Ainda assim, o governo que cuida, né, amor? Da hora, aí a empresa particular. É o vazio, né? Cai, tá vazio. Por aqui dá pra você ir lá pra Petar. Pra Petar? É. Ah, aquela floresta lá. Parque do Ribeiro, no Vale do Ribeiro. Parque do Ribeiro. Por exemplo, o Paraná fica pra esse lado aqui. À direita. Pra esse lado. E o Paraná, esse lado aqui é o Paranapanema, né? O Paranapanema. E a divisa. E o Paraná, aquele que desce lá perto do 9 Iguaçu? É, né? O 9 Iguaçu? Não, não. O Paraná passa lá perto também. Então passa tudo. Passa por lá, né? Tem muita água deslada. A pessoa nessa seca, quem mora perto do rio, será que deve tirar água do rio direto, né? Pra aguar as suas plantas, né? Pertinho assim, né? Geralmente. Tem um balde, uma corda, né? Vai lá e puxa. Olha a poeirão ali, ó. Olha o poeirão ali. Que poeira, que poeira. Esse é caminhão trabalhando, né? Esse é colhido de... Aqui tá asfalto, mas ali, ó. Caminhão de cano, acho que tá em cano aí. Poeira aqui, ó. Corre solto, quer ver, gente? Fazenda, né? Santa Luzia aqui, ó. Nossa. Parece que o vento tá, parece que o vento tá levando. Tem que tá ventando ali fora. Esse tempo, com a árvore balançando, aí você vê o vento. Trator? Mas não, caminhão. Mas não, caminhão de cano. Tá passando aí pra pegar uma estrada. Caminhão de cana. Fazendo um atalho, é? Se não for de cana, pode ser de outras coisas também. É, a gente só fala cana, né? Vai ali, canitar, vai lá. É, acho que é ali. Canitar, canitar. A primeira piloto da igreja foi canitar. Ia buscar os irmãos, né? Buscar o povo pra ir na igreja. Muito longe lá. O certo é na igreja perto da sua casa, que nem o trabalho. O melhor é trabalhar perto da sua casa. Esse óculos tá me ajudando bastante, gente. Tô escuro aqui. Vou tirar ele, vixi. Minha piscuitada. Muita claridade. Muita claridade, retorno. 500 metros. Deve ter uma pontuzinha. O retorno é onde é que vai ser. 500 metros, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vaca Karma, Vaca Karma. Vaca Karma. Vai, Carlos. Vai fazendo enorme, mais fazendo ali. Vixi. Santa Luzia, São Bento. Tô no torno é aqui, ó. Lá na frente, lá na frente, é. Lá na frente, é. E do lado esquerdo não tem ponte, não. Legal, quebra ali, né? Vamos cuidar pro outro lado, né, amor? Ó, vem cá pro lado de lá, né? Canitar. Chupar cana em Canitar. Olha quantos casinhos iguais, ó. Parece que não vem. Olha, Canitar. Aqui pra ver. Canitar. Será que mesmo? Nossa, o poeirão que tá lá, o caminhão descendo no estradão, lá na frente, tá fazendo uma poeira daquelas. Tem só o vendedor ambulante, esse caralho. Mulher, tem assim, ó. Só a vista é melhor, né? Deixa eu ver se melhorou aqui. Ai, tá muito claro ainda, meu Deus. Tá muito claro ainda, o álcool fica nas minhas vistas dilatadas. Dilatadas. Dream. Continuamente. Vili. Din. Vili. 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 Nossa, que claridade, amor. Sem o álcool escuro, vixi. É ruim mesmo. Deixa o álcool escuro. Só a vista foi dilatado. Tô com dois olhos. Olha, já estamos com Canitar, gente, aqui. Apresento o Canitar pra vocês. Olha, várias casinhas ali iguais, né, ó. Também, né, várias casinhas iguais. Olha o supermercado grande ali, ó. Olha o supermercado de esmeralda ali, ó. Tem ali atrás, tem aquela bile, sei lá o que, bile. É mesmo. Você volta lá pra cá. Vamos lá. Onde você mora? Bora ficar em carne. Ah, tem, a água tem um suquinho ali também, tem pão pra gente. Dá pra comer um pouquinho, né, amor? Cafezinho da tarde. Não tem café só, não tem café. As casinhas iguais, não. Canitar, gente. Deixa eu passar, vamos passar pro lado de lá. Tá? Firmar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ó, calma. Vamos usar aqui. Ó o combustível, né? Entra aí. Ó os ventes vivos. Ó o som do... Bem te vi, né, amor? Canitar, Canitar. Primeira vez que a gente vem aqui, gente, ó. Canitar. Olha o quintal gostoso ali, ó. O quintal gostoso. As casinhas praticamente iguais, hein? As cidades das... As cidades das casas iguais. Ouça o som da natureza. Minha cavalo pra lá. Sempre a gente vai ter um cachorrinho, ó. Um cachorrinho, cachorrinho, pequenitar. Ó que meia, um grande aqui no meio. Vai de grande aqui, ó. Dá pra fazer três, quatro, seis, sei lá, né? Só vai, só vem, né? Que espaço, né? Pra caminhar de manhã, né? Olha o coqueiro, cheio de coqueirinho, coquinho. Cheio de coquinho. Cheio de coquinho, ó. Se tiver assim, pedindo para qualquer lugar. Será? Descer pra aqui. A igreja do Zinho ali A igreja do Evangelho Ele tem uma praça Atrás Na frente está ali Canital, morilhão verde e azul A cidade dos obstáculos Uma assembleia aqui Quadrangular Olha aqui Olha que campão Proibido entrar no campo Os jogadores não podem entrar Aqui deve ter Às vezes tem O pessoal assiste pro lado de fora Ah, pastel, lanche Não tem jogo Ah, sorveteria ali Tá fechada Ai, sorvete Ai, sorvete aqui Sabor do verão Sorveteria aqui Ai, sorveteria Ficou de jogo, né? Não tem nada Olha lá Olha quantos faró que tem lá Olha quantos Bocotes Olha aqui a casinha aqui A ruidinha Canitar Olha o cavalinho Ai, cavalo Olha o cavalo Magro, né? Cavalo grande Acho que deve ser essa rua O que será que é? Capiamento asfáltico De diversas vias do município Olha ali Brinquedinho com as crianças Espero que os marmãs Não vão lá estragar, né? Canitar, gente Aqui, olha Periorzinho de São Paulo Aqui, perto de Ourinhos Tá com o jeito de ser Bocinho, tá com o jeito A saúde aqui Ainda dá impressão Entender? Não tem placa Não tem placa Tá tudo apagado É, tá tudo apagado Olha a mulher Tem muita flor aqui O vento faz um barulho, né? Não sei como vai poder ser Fia, será que pode? Não tem placa Não tem carro pra cá Olha o cavalo da voz Deve ser Ui, deve ser terminal de ônibus ali, né? Até bom ele vai achar o cemitério De Canitar Um gatinho aí no meio Não sei Ai, ai, cuidado, amor Ai, cuidado, bichinho, amor Mas você era Não viu gatinho Não viu Ai, não Ah, casinha antiga, viu? Olha a coisa de madeira ali Que legal Ai, meio Oi, contra mão Contra mão Contra mão Sobe aí Obrigado, sobe, sobe Obrigado, tá, viu? Contra mão Que bom que ela avisou, né? Não tinha nem o placa Mas que coisa Uma escola ali Onde a escola? Aqui, ó Beleza Olha o barulho das crianças Uau, legal Barulhenta Prefeitura Feitura, feitura Feitura aqui, ó Focão Saiu no campo de novo Pertinho dali Estádio municipal 19 de maio Escritura Aqui a placa Matrizia Pode entrar Cadê um caminhão Pra lá Opa Só no estádio Aqui Não tá escrito Que é de Olha lá Prefeitura Canetar A gente tem madeira Aqui na cidade Quando você vê Você achou o cemitério Está nem procurando Você não fez um postinho Não tá escrito nada Olha lá Outra vila, né? Onde Canetar, né? Olha lá Vamos ver nesse trato Se enxerga com as casinhas Olha lá Olha Falei pra você Que era rodoviária ali Acho que ia ver Que sim, né? A voa está aqui Olha o ônibus A voa Autoaviação Amorinhos Sempre foi lá em Assis Vai devagar Olha o buracão Vai mais pra cá Bem devagarinho Pra nospar o carro Outro carro passou ali Mais altinho que esse Esse carro aqui Ele é baixo, né? Canetar, gente Olha como é Canetar Olha ali Outro brinquedo de criança Olha lá Olha aquela rua lá, né? Tudo nós passamos pra lá, né? Nossa, aqui não coloca no nome da rua, não O cara dele eu sofri Aqui é grandinho Tem vila pra lá Vila pra lá Vila pra lá, né? Né, amor Olha, plantaram oitia aqui As árvores Oitia A linha do trem Pra você vir Olha, atrás daquelas árvores Ali, gente Linha do trem Outro campo de futebol Fazendo aqui, amor Aqui, ó Um grama, né? Tá vendo? Que é aqui Boa viagem Contração de canteiro central Saúde Saúde Ai, pra saúde Legal, né? Samu aqui, gente Legal Aqui, rodoviário Ah, terminou do avião Olha a chama Terminal do avião Aqui, de Lutar Rodoviário Olha ali Será que é? Vai voltar pro lugar Fazenda Fazenda Pra cá Fazenda Ah, o busão entra aqui Aqui, o busão entra Você vai voltar aqui Olha a rodoviária Aqui, de Canetar A gente vai fazer Um contorno aqui, ó Canetar São Paulo São Paulo Olha o pé de manga Aqui, hein? Por viajar Se tiver com fome Se tiver manga ali Pode pegar Né? Fica a manga Ah, tá muito claro A gente vai estar Desgatada aí Sabe a claridade Que enche o saco? Olha os coqueiros De Canetar Tá fritinho lá Por causa Boa viagem Canetar Passamos Olha, olha Passava trem aqui também, gente Olha aqui, ó Entrada Sai da de vagão Tá escrito ali Será que ainda Será que ainda tá Vai essas flores ali, ó Olha, só que Llamo a coqueiro, hein? Canetar Palmitar Mais lombada aqui, ó Por cima Se não se for Uma empresa ali, gente Que legal Que legal Posto de combustível Vem ali, ó Posto de combustível Canetar está no canal Arroba Eleni 2020 Quem diria Quem diria que não estaria aqui É muito longo Para no lugar É média metragem Olha o barulho do vento Deixa o barulho do vento Fechar aqui Deixa um pouco aberto Em cima Só Porque o ar não tá ligado Faz muito calor, ó É, o tempo Tá desse jeito, gente Ó O tempo tá assim Solta Solta meio acanhado Sabe assim? Meio acanhado Será que aqui dentro Deve ser uma Chácara aqui, né? Esse portão fechado Todo fechado Deve ser uma chácara O próximo tem mato Esse é o loteamento novo, hein? É mesmo, né? Deixa eu achar Deixa eu achar Eu acho um calanguinho Por aí Dois calangos sentados Alô, alô Teresinha Aquele abraço Alô, alô Povo de Canetar Aquele abraço Somos lá de Assis Somos quase vizinhos Vemos A linha do trem De novo, valeu Ai, a galinha Ai, a galinha De canetar Ai, que beleza Olha, gente A galinha de canetar Aqui, ó Olha, que beleza Pintadinho aqui, belezinha Ai, que beleza Deixa eu pegar aqui, querê? Deixa eu pintar aí Olha Olha, ali dentro Tem mais, né? Belezinha Um monte de galinha Que vocês tinham Pra desse lado também, né? Pega telefone aqui Olha Canetar Interior de São De São Paulo Fizeram São Paulo São Paulo Mas tinha que pôr só São Paulo BR Brasil Tenta ligar aí Tenta ligar aí Tenta ligar Vamos Para um pouquinho Tenta ligas Tenta ligar aí Tenta ligar aí Tenta ligar aí Tenta ligar aí E vou botilen Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto